Música Para ser salva-vidas é preciso ter muito preparo. O treinamento dos soldados que irão garantir a segurança dos banhistas neste verão aqui no estado teve início em dezembro. As técnicas de salvamento se tornam mais difíceis dependendo da situação. É bem cansativo, é um local de torres que é bem perigoso, então existe bastante do nosso preparo físico e conhecimento do local. Para esta Operação Golfinho estão previstas 329 guaritas, das quais 228 ficarão no litoral norte, 71 no litoral sul e 30 nos balneários de águas internas. Mais de 3 mil homens participam da Operação Golfinho que encerra no final do mês de fevereiro. Todos eles passaram por treinamentos específicos para garantir a segurança dos veranistas que vêm para o litoral gaúcho. Seja na areia, seja em pedras, eles vão estar perfeitamente aptos a fazer qualquer abordagem de vítima em condição de risco nesses locais de difícil acesso. E mesmo na orla de areia propriamente dita, que é a maioria do nosso litoral, a maior parte do nosso litoral é areia e água. Essas são as torres que tem as bancadas de pedra aí, então a gente prepara o homem para trabalhar tanto aqui quanto lá. Música 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 Música